Música Bancada União Democrata Timorense lamenta o atendimento do Hospital Nacional Guido Valadares, tambahalo a discriminação e o tratamento saúde para o povo. Durante a intervenção, deputado Bancada UDT Francisco David questiona atendimento do Hospital Nacional, tambah considera ir a discriminação para o povo. Deputado Francisco David lamenta catac, bem-heira membro governo, deputado Cira Moras. Hospital Nacional Halolalais Transferência, rodeharu cabalho tratamento ir a raíliur. Mãe be tratamento para o povo vai bem limitado. Deputado Bancada UDT Nemos sugere atu órgão soberano Ratne, halo tratamento saúde roto e hospital nacional, rodehar menos despesa tratamento saúde nian para a raíliur. Há longos anos te defende e tem povo, quando fomores iranbeque digno. Mãe be tratamento saúde hospital e acerta a discriminação. Então, Bahita, deputado Cira Nebeque ir a regalias balas, secarica moras, balas, tratamento liurita, 105 pessoas de mais povo irané e 1 milhão 800 mil habitantes. Nebeque e o tratamento basso de bacira é limitado. Além disso, Cira mostra o poder de compra de medicamentos. Hoje, o Bancada UDT Nemos sugere atu órgão soberano Ratne, halo tratamento guido valdares roto. Também, Tareta, tinam batinam, interro de 8 milhões de dólares, mas saiba livre para tratamento saúde nian para a raíliur. A Tareta, equipamento nebefalta e hospital nacional pode completar o atendimento diário digno para o povo. O Bancada UDT Nemos sugere atu órgão soberano, e o Bancada UDT Nemos sugere atu órgão soberano para o tratamento de saúde nian para o povo. Antes, NEM Ministério Saúde Russo, gestor e hospital nacional guido valdares, atuaria gestão atendimento, NUNEBLE foi atendimento diário para o paciente roto. Felicitas Borges, Adérito Ximenez, GMN.